Eu tenho aqui sal, colorau, pimenta do reino e uma camada agora de costela desmanchando, olha só, maravilha pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje, costela desmanchando, sem água, fica maravilhoso! Mas antes de começar, já deixa seu like e se inscreve em nosso canal se não for inscrito! E aqui eu tenho 1,3 kg de costela bovina e vamos começar temperando com 4 dentes de alhos picadinhos E aqui vamos temperar com os temperos secos, eu tenho aqui sal, colorau, colminho, pimenta do reino e chimichurri Lembrando pessoal que eu deixo na descrição do vídeo todos os ingredientes, peso e medidas, tá? Agora aqui é só espalhar todo esse tempero por toda a costela Feito isso, costela temperada, eu tenho aqui 3 cebolas cortadas em rodelas, tá pessoal? E vamos fazer aqui a primeira camada de cebola Feita a primeira camada, nós fazemos uma camada agora de costela Faça outra camada de cebola E outra camada de costela Finalize com o restante da cebola Feche a panela E vamos levar ao fogo E assim que pegar pressão, deixe por 40 minutos Passados 40 minutos, agora vamos ver como está a nossa costela Olha só que maravilha Está desmanchando Agora vamos colocar em uma travessa para a gente servir E agora é só finalizar com o coentro e cebolinha a gosto E aqui está a nossa costela prontinha Vamos experimentar Vamos ver se está desmanchando Olha só que maravilha pessoal Olha a costela ficou maravilhosa Desmanchando na boca Espero que tenha gostado Se gostou já deixa aquele like E se não for inscrito em nosso canal Já se inscreva para não perder os próximos vídeos Tchau Olha só a quantidade de caldo Que soltou Da costela e da cebola Fica maravilhoso pessoal Façam aí me diz nos comentários Tchau 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 Tchau